Quer saber o que somente uma Master of Torque tem? Design robusto com performance esportiva. Motor bicilíndrico de 321 cilindradas e 42 cavalos com exclusiva tecnologia de asil, que contribui para menor vibração, melhor dissipação de calor e ganho de performance. Farol com projetor de LED, painel 100% digital com Shift Light. Aproveite toda a potência e diversão dessa máquina com 4 anos de garantia, a maior no mercado. E revisão preço fixo. Descubra porque a Yamaha MT-03 é a líder absoluta em vendas.